oi pessoal hoje estamos aqui em mais um vídeo de pico mas antes de começar 5,4,3,2,1 estamos aqui no nosso cerdovip aconteceu uma coisa aqui que eu comprei o vopix sem querer mas foi sem querer agora vamos para o capítulo 3 que a galeria dá certinho capítulo 1,2,3 depois a floresta a galeria é fácil de boca é o vovô Pig, é o papai 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 Pig que tá usando o vestido, é estranho, é pra não ficar parecido igual ao desenho, porque o Miniton ele fez tantas vezes o Pig, o Pig, olha, o Pig vai renascer ali papai, vai renascer ali, ali ó, o Miniton criou tantas vezes o Pig, que ficava muito parecido com o Pig, o jogo ficava muito parecido com o Pig, aí o que acontecia com o jogo era deletado, aí ele tinha que fazer de tudo pra não ficar parecido, mudar o nome dos personagens, eu acho que eu, é, aqui esse mesão aqui, será que eu fico aqui nesse mesão? Cuidado, depois fica lá, é, fica no mesão isso papai, no mesão, no mesão, As três! Ih, quase que eu me enrolo aqui nos controles aí Uhu, eu quero aquilo aqui mesmo Ah não, 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 vamos reiniciar isso aqui, não, vamos reiniciar, vamos reiniciar, não, meu Deus, o que que aconteceu? É pra ele ficar assim, ó, papai, ó. Fica assim, ó. Ele nasceu. Ó, ele nasceu, aí você fica rodando ele aqui. Por que você não faz isso? Essa foi a minha intenção. Ó, nasceu ali, finge que nasceu ali. Aí você fica aqui e pronto, acabou. Tá tentando fugir pra ir pra ir, mas só que ele me pegou. Eu matei. Vai, vai, vamos de novo na segunda tentativa, ó, papai. Agora vai, vai ficar sério. Não, deixa eu ver a sério, você fica rodando ali de boa, de boa, de boa. Tá dando a lenda que ele papai fica de vestido. Depois quando terminarmos essa série, podemos eu verso de você. É. Que é maneiro. Ó, a Suzy aqui, acho que a Suzy, o nome dela é o quê? O nome dela é minha chip. O nome dela é nem a Suzy. É o quê o nome dela? Eu não sei. A gente tá tão fácil. Não, papai, na mesa, é isso, espera aí. Se ele vem de lá, acho que ele vai surgir daqui, né? Não, ele vai vir dali do mesão, do mesão. Do mesão? Do mesão, do mesão. Não tá aí onde você tá. Ah, é? Então, vou ficar aí, eu já corro lá pro outro mesão. Ali, ali, surgiu, surgiu, ele adorou por ali, ó. Adorou por ali. Adorou por não, Eli. Ih, ele esperta, hein? Pronto, tô aqui na minha... Caramba, cadê a chave vermelha? Tô aqui na minha missão. A gente tá mais numa nave espacial, tô vendo aqui. Não. É que a galeria flutua, papai. É, então, uma nave espacial, né? Não, essa é a galeria, né? Não é pra flutuar, né, mas... Sei lá, que tão mais um experimento científico no espaço? Não reclama do mapa, não. Se tu tiver uma água flutuando, reclama lá com o Miniton. Olha o Miniton, porque se colocou água flutuando. Parece que tá a galeria passando. Vem, 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 vem. Foi pra trás de tu aí. Tô atrás de você aí, ó. Corre, corre, corre. Cadê ele, cadê ele? Vai cá, vai cair. Ih, te pegou. Isso, isso. Vem, vem, vem. Traz ele aqui, ó. Traz, pronto, pronto. Peguei, peguei, peguei. Ih, vem, vem. Pronto, tá atrás de mim já. Pronto, já tá no controle. Já controlei aqui. Eu morro se eu cair daqui, eu não sei, papai. Eu não morro. Eu não ia. Ele já tá controlado aqui. Já fez aqui o negócio que tinha feito. Ih, cadê ele? Cadê ele? Não, não fiz tudo. Isso que é, meu Deus. Tá vendo? Ih, vai te pegar, hein, viu? Não, não. Pronto. Peguei ele aqui, peguei a atenção dele. Madeira, madeira. Badeira, madeira. Eu preciso ir na chave hermeira, papai. Sentiu frio do bastão de beisebol, hein? Que isso, papai? Sentiu frio do bastão de beisebol. Bastão de beisebol, a melhor coisa que eu já vi na minha vida. Mas não é o bastão de beisebol, não, querido? Não, você dá um bastão de beisebol. Ih, quase, quase. Senti, senti. Ó, papai. Ih, tá ficando mais rápido. Se você ficar agachado, o pig não te mata. Mas não faz isso, porque se você parar um segundinho, tu morre. É, amor. A chave roxa, até que eu vou precisar pra te salvar, sabe? A chave roxa. É, por quê? Porque o pig vai ser atordoado, né? Quando eu der o osso puro. Tô ficando tonta aqui, hein? Tô rodando, rodando, rodando. Sem parar. Ai, meu Deus do céu. Tô com raiva disso já. Tô com raiva disso, desse martelo aqui. De tanta vez que eu vou ter que usar essa coisa. Meu Deus, papai, você vai ter um momentinho, você vai ter 20 segundos de férias, tá, papai? Tá bom, é, você vai ter que vir pra cá ali e eu... É, eu vou atordoar ele, eu vou atordoar. Tá, aí descanso pelo mais 20 segundos, né? Porque fica 10 minutos aqui e fica tonto, ó. Só dando volta na mesa, na mesa. O que que eu tô indo? Ah, tá, não é sim. Papai, eu vou fazer tudo o mais rápido possível, tá? Tá. O mais rápido possível mesmo. Olha o oção, olha o oção aqui pro nosso amiguinho. Olha o bicho, né? Ah, não. Não, não, louco nessa partida, papai. O Doug travou. Travou? Travou. Meu Deus. Ah, quase que eu morri aqui, ó. Até creio, vou até aquele errado, agora pronto. Agora já tô... Ó o bicho, moleque. Vem, 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 vai atrás do tu aí, cuidado com o cara. Isso. Já que ele vai te pegar aí. Ó o bicho, moleque. Vai, vai, vai. Eu consegui, consegui. Eu consegui, consegui. Você que atrai ele, tá mais rápido. Ah, papai, a gente não vai conseguir. Por que não? Sabe por quê? Porque... Vai, tá rápido. Vai, 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 vai. Eu achei, eu achei o que eu precisava, papai. Eu não sabia que tava aqui, eu juro, eu juro. Dessa vez eu não posso morrer não, eu também tenho que conseguir, hein. Já morri nas outras vezes pra você escapar. É, agora você não pode morrer não. Agora eu tenho que escapar, hein. Por que às vezes ele dá uma carreira aqui e ele fica rapidão? Que palavra é essa? O que me ajuda com palavra? Uma carreira, ele dá uma carreira, ele fica mais rápido. Que carreira, alguém me ajuda? Que palavra é essa? Ele dá uma carreira e fica mais rápida. Eu dá o quê? Não! Ele mudou, eu lembro. Eu sou, eu sabia. É um cachorro latindo isso aí, cachorro pulando. Ele mudou de posição. Ele quis me dar um pega aqui, ele mudou de posição, quase que eu, que ele me pegou. Eu já tô pegando os ovos, papai, pra eu colocar. Falta dois ovos, tem dois ovos só que eu preciso. Tá, vai logo que ele tá na carreira aqui, ó. Ele tá mais rápido. E também volta quatro minutos, papai. Eu vou entrar em pânico agora. Porque tem, tem que ser rápido, papai. É, mas não entra em pânico não. Seu Doug, se o Doug ajudasse, né? É, mas mantenha calma que eu tô aqui, ó. Oh, bicho, velho. Tô bem calma aqui, só. Às vezes ele me assusta, dando carreira, mudando de sentido. Poxa, a amarela já tá linda. A chave amarela é pra quê mesmo? O que é isso? Um ovo? Peraí, só falta chave mestra. Uai? Uai? Peraí, papai. Ainda não vem pra... Vem pra cá. Vem, papai, vem, 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 vem. Pode vir, pode vir. Tá lá embaixo? Não, peraí. Não, não vem. Fica dando lá. Eu quero ver o que a chave amarela dá, papai. Só fazer um experimento pra galerinha ver. Ih, tem um banho aqui. Tem um... Como é o nome dele? Olha lá, olha lá. Tá atrás de mim também. Vai! É o Doug ali. Ah, ele deu 20 segundos. Vai ali pra saída. Pode escapar já, papai. Pode escapar já. Descanso, bom de 20 segundos. Onde é que é a saída? Vamos lá, vamos lá. Tô com ti, Hugo. Outro osso. Peraí, vamos trollar o papai pig aqui, papai. Vamos. Toma, mais 20 segundos? Mais uma. Vem, vem, vem. Rápido. Já acordou? Vai pra saída, pra saída, pra saída. Vamos lá, vamos. Vamos conseguir, vamos conseguir. Saímos, saímos. Que isso? Primeira vez que eu escapei, consegui escapar, né? Eu da outra vez só tomei a arrumada na cabeça. Então, pessoal, tá muito emocionante. Não percam o capítulo... 4. 4. Da nossa grande série de Escapando da Pig. Só o Paulinho que escapa. Eu sempre fico pra trás, mas dessa vez eu consegui escapar. Então, bem, pessoal, não esqueçam de dar o like, se inscrever no canal, comentar, se der pra comentar aí embaixo. E de se inscrever lá no canal da mamãe, que também estamos fazendo vídeos lá, né, Paulinho? Até o próximo vídeo, hein? Tchau! Tchau!